Não é fácil imaginar a posição de um ministro que fica por último para dar um voto que será decisivo. A minha expectativa, olhando a luz da lei, da Constituição, dos fatos, é de que será também, pelo ministro Celso de Mello, pela sua experiência, acatado como regimentalista o embargo infringente. Ele é um constitucionalista, alguém que coloca a lei acima de qualquer coisa. Eu acho que essa é a tendência natural, garantir, pelas razões que foram amplamente debatidas nos últimos dias, as condições de um novo julgamento.